Isso é mais um da fábrica, pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu bebo Aí eu choro Aí eu lido Aí eu volto O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu bebo Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu volto O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu bebo Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu volto O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra eu me pego O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra eu me pego